Staked Walls são paredes básicas que podem ser sobrepostas para formar um único elemento. Nesses dois exemplos aqui eu fiz uma parede de piscina já com uma borda em mármore, em granito. E aqui eu fiz uma segunda parede simulando, por exemplo, uma fundação e a parede sobreposta a ela. Se eu quero criar, por exemplo, uma terceira parede, em um caso que eu queira uma cerâmica até 1,20m, por exemplo, e acima dela uma parede pintada com pintura comum. Como é que eu faço? Eu clico em Wall. E no final da barra, primeiro eu tenho minhas paredes básicas. O primeiro passo é configurar uma parede básica com o material que você pretende. Aqui no template nós temos algumas e vocês aprendem como criar novas formas de paredes no outro tutorial específico a isto. Na sequência eu tenho minhas Curtain Walls e por último eu tenho aqui minhas Staked Walls. Vou fazer o seguinte, eu vou selecionar qualquer uma dessas para usar como base. Vou editar o tipo e vou duplicar, porque eu não quero perder essa parede que eu tenho aqui. Então vou criar uma parede com cerâmica, 1,20m, pintura. Ok? Então eu vou clicar no Edit e vou ver aqui o seguinte. Cada vez que eu clico em Insert, eu adiciono uma nova camada de parede sobreposta. Se eu clico em Delete, eu vou deletar aquela camada. E eu posso reorganizar a ordem dessas minhas paredes clicando em Up ou Down. Estas paredes, eu posso simplesmente vir aqui e selecionar qual o tipo de parede. No caso aqui eu quero criar cerâmica de um lado. Eu quero criar cerâmica dos dois lados, perfeito. Eu quero uma altura de 1,20m para esta parede, como tem aqui. Height. Offset, Top, Base e Flip eu vou ensinar já já. A segunda parede eu quero que seja uma parede de pintura. Simplesmente pintura mesmo. Eu não quero uma terceira parede, eu quero somente duas paredes. Aqui eu falo o seguinte, eu coloquei uma altura fixa para a parede de cerâmica com 1,20m. Mas quando eu construo uma parede, se por exemplo, meu pé esquerdo tem 2,75m ou tem 3, 4, 5m, o que é que vai variar? Qual a parede que vai variar essa altura? Se eu estou fazendo uma parede de 1,50m, 1,20m vai ficar fixo para esta parede de cerâmica. E mais 30cm para completar os 1,50m, serão completados com esta parede de 12cm interna. Se eu clicar aqui no Preview, eu vou conseguir verificar como está esta minha parede. Ela está bem alta porque a altura de exemplo vai estar bem alta aqui também. Deixa eu baixar um pouco para ficar mais fácil de visualizar. 3m somente. Lembrando que isso aqui não faz referência nenhuma ao meu projeto. Isso é somente uma configuração de visualização aqui na minha barra de Preview. Bom, eu estou percebendo aqui que já está bem alinhada a minha parede. Então, não preciso fazer muita coisa. Mas, às vezes, eu seleciono uma parede diferente. Aqui, por exemplo. Vamos ver, aqui está ok. Os exemplos todos que eu selecionei estão bem organizados. Mas, se você precisar fazer um offset, por exemplo, marco aqui 0,2cm, aquela minha parede vai deslocar para aquele lado. Se eu usar um valor negativo, ela desloca para o outro lado. O interessante aqui é que você mantenha o tijolo, a estrutura da parede, no mesmo alinhamento. E os revestimentos que vão estar variando. Este offset que eu posso configurar a partir de onde ele está sendo considerado. Se for a partir do centro da parede, então, ele está levemente deslocado. Então, para facilitar, marcando aqui Core Center Line, De uma maneira geral, ele vai manter aqui o mesmo Core, a mesma alvenaria do mesmo tijolo. Deixa eu só mudar o tipo de parede para uma um pouco diferente. Cerâmica de um lado, pintura do outro. Se eu clico aqui em Flip, ele vai inverter o lado de sugestão daquela parede. Então, eu vou devolver aqui minha parede de pintura. E vou clicar em OK. OK de novo. E aqui está minha parede. São duas paredes sobrepostas, duas paredes básicas sobrepostas. Que são construídas como um único elemento. Se eu precisar quebrar essas paredes, eu posso clicar com o botão direito. E clicar em Breakup. E aquelas duas paredes, aquela parede vai se transformar em duas paredes separadas. E perdem a propriedade de Staked Wall e voltam a ser Basic Walls. No caso dessa parede de piscina aqui, por exemplo. Eu usei a base da parede. A base da parede da piscina. Foi ao contrário daquela parede. Aquela primeira parede. Eu deixei fixa o valor fixo, o valor de 1,20m. E deixei variável o valor da pintura. Enquanto que aqui, eu deixei variável a altura da minha piscina. Da parede da piscina. E deixei fixa a parede de 40cm mármore. Com 4cm de altura. Fiz um pequeno offset. Para a borda entrar um pouco na piscina também. E finalizei. Bom, desta maneira, vocês podem criar suas paredes sobrepostas. Quantas paredes vocês precisarem. Só uma pequena observação. Que eu não comentei no exemplo anterior. Se vocês clicam nesse botão aqui, de Variable. Então, você vai estar alternando qual é a camada variável daquela sua parede. Tchau. Tchau.